Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Que bom, amados irmãos, nos reunirmos para mais um Rosário com Maria. E hoje, na nossa oração, nós nos perguntamos o que Nossa Senhora quer nos ensinar nesse Rosário de hoje. O que Nossa Senhora quer vir lhe contar nesse dia. Qual o segredo do coração de Deus que Nossa Senhora quer nos confiar nessa hora. E para auxiliar nessa nossa oração, nessa nossa meditação, eu convido você a juntos lermos o que o evangelista São Lucas narra no capítulo 17, versículo 11 ao 18. Quando São Lucas narra assim, Como ele, Jesus, se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos vieram-lhe ao encontro, Pararam à distância e clamaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse, Ige mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritana. Tomando a palavra, Jesus lhe disse, Os dez não ficaram purificados? Onde estão os outros nove? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Dentre várias reflexões que esse evangelho narrado por São Lucas nos levaria, não é, a refletir nesse momento, vamos concentrar a nossa meditação, nossa reflexão, nessa gratidão do coração desse homem que foi curado por Jesus. experimentamos tantos infortúnios, é verdade, tantas dificuldades, que toca a nossa vida e a nossa existência. Mas nós esquecemos de agradecer a Deus. E hoje é isso que Nossa Senhora vem sussurrando ao nosso ouvido e despertando no nosso coração a necessidade. Não é apenas um dever de glorificarmos a Deus pelos seus inúmeros benefícios, mas é a necessidade do coração humano de louvar a Deus. Estamos esquecendo de louvar a Deus, de bem dizer a Deus, de glorificar a Deus por seus inúmeros benefícios, de nos colocarmos na mão de Deus como filhos e agradecemos ao Pai, porque Ele cuida de nós. Glorificar a Deus por cada pequeno detalhe do nosso dia. Nós estamos com a visão tão pessimista e estamos tão voltados para nós mesmos, centrados no meu eu, que eu já não consigo mais elevar o olhar, eu já não consigo mais contemplar o céu tão belo, eu já não consigo mais enxergar as maravilhas, a providência de Deus na minha vida. Hoje, vésperas, da exaltação da Santa Cruz, não é essa festa tão linda que a Igreja nos convida a celebrar? A exaltação da Santa Cruz, a bendita cruz pela qual nós vamos ao céu. A cruz bendita, redentora, que toca a nossa vida. Irmãos e irmãs, não precisamos de tanta sabedoria para convencermos-nos de que não vamos entrar no céu tal qual estamos. No céu não entra a imperfeição, mas o céu está reservado para mim, para você. Então o Criador vai fazer um intenso processo de purificação, um processo onde Ele vai nos curando das nossas enfermidades, das nossas imperfeições. Isso é magnífico, mas é um processo também muitas vezes doloroso, mas que precisa acontecer. E nós precisamos então glorificar a Deus para termos também força para passar e vivermos esses processos que tocam a nossa existência. Louvar a Deus por tudo, louvar a Deus pelo sol que desponta, louvar a Deus pelo ar que eu respiro, louvar a Deus pela comida posta na nossa mesa, louvar a Deus por nossa família com todos os seus problemas, louvar a Deus por essa doença que agora me acomete, que agora me fragiliza. Mas o Senhor me ensina a vivê-la e eu posso viver essa doença no louvor ao Criador, unindo-me mais intensamente a Ele. E queria aqui pedir a poderosa intercessão da nossa querida Santa Elizabeth da Trindade, que nos meus escritos deixe tão claro o desejo de que a sua vida seja um louvor de glória à Santíssima Trindade. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tem voltado para agradecer, agradecer com o coração a providência de Deus manifestada na tua vida? Quantas vezes nós temos voltado ao Senhor, o nosso coração, o nosso olhar e dizendo com a alma, Senhor, eu confio em vós. Senhor, não me deixe ser Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha história. Tu és o Deus da minha vida. Então escreve, vós mesmo, a minha história. Que nesse Rosário com Maria, nós aprendamos com ela a engrandecer a Deus. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, o meu Salvador. Que possamos entoar com Maria esse magnífico, que possamos entoar com Maria esse grande louvor ao Criador. Que a nossa vida, que a nossa existência, seja, a exemplo de Elizabeth da Trindade, um louvor de glória à Santíssima Trindade. Impelidos por esse Espírito Santo, que suscita em nós um grande louvor a Deus, rezemos então o nosso Rosário. Amém.